Bom dia bom dia para mais aqui um pequeno vídeo hoje vou explicar aqui uma coisa que me aconteceu o macaco agora não trabalha porque está aqui aberto mas vocês vão ver ele vai trabalhar este macaco hidráulico é um macaco de duas toneladas que eu tenho aqui na minha prensa para o trabalho que eu preciso nesta prensa caseira que eu fiz e para mim por enquanto serve malta aqui ele trabalha, trabalha bem na mesma está sempre a trabalhar bom eu tinha aqui uma fuga de óleo aqui já há muito tempo e pensei que era de um problema que me aconteceu mas não era o o-ringa que estava aqui já o mudei, já refiz isso mas o que me aconteceu foi quando eu desmontei o macaco tirei esta peça que estava aqui que é para abrir o óleo pelo poder subir não é? neste caso sobe porque tem as molas que o puxo mas se não à mão puxa-se que é para o óleo descer para descer o macaco não é? para arranjar eu quando desmontei isto aqui perdi aquela esfera que tem aqui dentro e foi pena, perdia e pronto não encontrei ao fechar o macaco a esfera saltou e nunca mais a encontrei e onde estava a fazer depois perdi e nunca mais a vi como é que eu fiz para reparar isso? meus amigos está aqui na minha mão são esferas são esferas de que? de rolamentos quer dizer eu abri um um rolamento 1 ou 2 que abri e fui quando tirei esta peça medi esta peça lá na ponta que faz 7mm mas esta peça na ponta é mais pequena com esta esfera porque esta esfera tem que ir fechar o buraquinho que está lá no fundo ora estes são os rolamentos posso mostrar tem aqui um são os rolamentos que estão aqui eu abri um rolamento e encontrei uma esfera meti uma esfera dentro e pronto aí está aí está a maneira de poder recuperar o macaco se não tivesse estas esferas uma esfera de ferro para meter ali isto é aço é aço encontrar uma esfera que entre lá dentro medir esta peça na ponta esta peça faz 7mm a esfera faz 8mm é impecável fecha bem dá dentro é aço aí está o macaco um macaquinho está reparado um macaco hidráulico quando uma pessoa perde esta esfera não é? não sabe mas aí abrem e aprendem assim perdi e ó e aí está a malta está o macaco reparado com a esfera de um rolamento aí até a próxima tchau 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 tchau